Boa noite Tio Chico, aqui é o Correia do SAMU 192. Oi Correia. Prazer falar com você. Obrigado. Tio Chico, não sei se você olhou aí no site da Honda, foi atualizado aí a Twister e todo mundo estava esperando o farol de LED. E o farol de LED, ou mudanças, farol de LED não veio, muitas mudanças não veio, só mudou mesmo um pouco do grafismo, mas se mudasse, botasse um LED ia ficar mais caro, né? E eu já tive a Twister, eu gosto muito do globo ótico dela, ela ilumina muito bem. Hoje eu tenho a XRE com farol de LED e eu particularmente não gosto da iluminação de LED da XRE, prefiro o halógeno da Twister, então pra mim não faria diferença. E aí, o que o senhor achou aí dessa mudança aí? Um beijo, meu irmão, boa noite aí. Correia, eu tava esperando este momento, então eu vou pedir pra você um segundinho. Aê, amiguinho! Aê, galera! Vamos fazer o react da CB250F Twister. Vamos fazer o react nós todos juntos da Honda, esse lançamento cabelo-carco da Honda. Bora? Todo mundo junto! Aê, amiguinho! Bora, vamos fazer todo mundo junto. A gente vai compartilhar esse momento tão importante, que é o lançamento dessa Josta. Uma moto cabriocrática, incríveis e inoxidavelmente igual. 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 Mas, vamos ver o que tem de diferente. Ha ha! Peguei ó! Bora ver? Bora ver. Então vamos lá, abrir aqui o site da Honda. Eita! Que emoção! Vamos ver o que tem de novo? Bora ver. Acho que nada. Mas tá bom. Vamos ver. É react. Então eu não sei o que vem pela frente. Eu só vi aqui, ó. Já tô vendo que tem uma cor vermelha. Provavelmente essa moto aí tem 10 cavalos a mais. Só pelo fato de ser vermelha. Então vamos ver. Teste ride. Teste ride disponível apenas na CB250F. F? Como assim F? É porque... Ah, amiguinho! Agora é F! F é de quê? De soda? Deixa eu ver. Bora ver. Por que que é F agora? Antes não era F? Era CB250... Tá, vamos ver por que que é F. Vamos ver aqui, amiguinho. Eita! Emoção, ó. Versões e cores disponíveis. CB250F Twister ABS. E CB250F Twister CBS... Ah, tá. É com ABS e CBS, né? Ah, entendi. Ó, cores cabriocráticas. Né? Vamos ver o que que tem de diferente mais aqui. Pelo menos tem ABS, né? Pelo menos isso. Então bora ver aqui. Opa! Amiguinho! Ó, já vimos aqui que tem o valor de princesa, de donzelo, hein? Bora ver o valor? Então você que tá assistindo tem que ficar atento e esperto. Que esse valor aqui é de donzelo. Não é valor real, amiguinho. Tá aqui, ó. A partir de R$17.190, amiguinho. E tem um asteriscão. Ó aqui o asteriscão, ó. Ó você que é trouxa, que não lê. Leia, misera! Preço público sugerido. Faltou misera. Frete não incluso, misera! Entendeu? Leia o asteriscão. Tá vendo? Ah, amiguinho, ó. Isso aqui é preço de cinderela, ouviu? Porque quando você vai na concessionária, amiguinho, isso vira R$21.000, ó. Vamos lá, vamos ver as cores. Vamos ver as cores. Eu gosto de ver as cores. Eu gosto de ter a sensação das cores. Vamos lá. Tem branco, que é essa josta aí. E tem um azul. Mas vem cá. Ah, olha só que engraçado. A Honda, ela é tão engraçada. Tipo eu. Que ela coloca cores específicas só dependendo se você vai pegar a ABS ou a CBS, amiguinho. Ah, amiguinho, ó. A Honda fazendo você de quê? É, amiguinho. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Se você pegar a versão CBS, que é um enjambro, vocês sabem que CBS é o freio combinado, né? É um enjambro. Enjambro brasileiro. Para os caras não ter que botar obrigatoriamente a ABS, que salva a sua vida. Tá bom? Então, vamos lá. Aí você, no CBS, você vai ter a cor azul, que eu gostei, achei bonito. É bonito. Eles fizeram um negócio assim, tipo um degradê, né? Um negócio meio coméia de abelha. É um negócio bonito. Eu achei bonito. Ficou bonito. Esse azul, que tá mais puxado pro roxo, mas tá bom. Ó, eu gostei da branca. A branca com vermelho, com rodas vermelhas, que dá aquele... Dá mais uns 5 cavalos, né? Porque se fosse toda vermelha, ganhava 10. Mas aqui deve ter mais 5 cavalos, tá? Então, a branca com a vermelha dá mais 5 cavalos. Mas, se você vier aqui na F-A-B-S, você tem a moto do Capiroto, amiguinho. Então, a vermelha, que tem 10 cavalos a mais. Provavelmente, isso é mais cara, tá? Essa é mais cara. Por quê? Porque é vermelha. Tem mais 10 cavalos. Então, vamos lá. Vermelha e a preta. Olha o black. Achei linda, gostei. Olha o black. Essa é a minha. E aí, como ela tem esse detalhezinho vermelho aqui no amortecedor, ela deve ter aí um cavalinho a mais. Tá bom? Então, eu ficaria com a preta. Eu não gosto de moto vermelha. Mesmo ganhando 10 cavalos, eu prefiro a preta. A preta, pra mim, é a mais bonita de todos. Diga aí o que você acha, amiguinho. Hã? Diga aí o que você acha, tá? Vamos ver. Olha, tem... Eita, zorra. Tem aqui um negócio pra você aumentar, ó. Olha! Detalhes. Vamos ver em detalhes? Bora ver em detalhes? Olha. Rapaz, gostei, viu? Bora ver. Olha, mexe! Gostei. Aí, vamos ver mais. Vamos dar um zoom. Um zoom ginecológico. Vamos ver aqui. Vocês não ouviram isso, crianças? É... O ABS... Será que dos dois canais? Vamos ver. Olha. Olha ABS nos dois canais, amiguinho! Ó, aqui, ó. Isso aqui é ABS. Ó, isso aqui mostra que é ABS nos dois canais, amiguinho. Ó, gostei. Esse motor é confiável, tá, gente? Motor confiável, não tem problema nenhum, tá? Eu recomendo essa moto, acho legal. Não vejo nenhum problema. E o gostei, ah, não é comé, não. Não, viu, gente? Eu achava que era tipo as comézinhas, né? Não, não é não. É bonito. Gostei do grafismo. Eu acho que... Eu acho legal. É que tem uns sites, uns canais aqui no YouTube que os caras ficam assim... Meu Deus! Grafismos novos! Os caras ficam tendo orgasmos múltiplos com grafismos da Honda, né? Tá bom. Então, é isso, tá? É. É isso. De diferente, eu acho que é só isso mesmo. Essa cor cabriocrática, né? E esse grafismo aqui que eu acho que os designers da Honda levaram aí pelo menos um ano pra desenvolver. E essa cor aqui que é mais cara, muito provavelmente você vai pagar mais caro porque tem 10 cavalos a mais. Tá bom? E vamos lá, vamos fechar aqui e vamos continuar a nossa saga pelo site da Honda, que a gente gosta tanto. Tem interesse? Não. Então, vamos continuar vendo aqui. É... Olha! Olha! Aí a gente tá vendo aí o detalhe das rodas. Bonito, gostei, né? É, bonito. ABS. Bora ver. Aí tem um farol, né? Tipo diamante. Será que é LED? Não é LED, amiguinho! Não é LED! Será que é LED? Não é LED. Eu acho que não é LED não, amiguinho. Olha! Sensual, hein? Gostei. Curva. Olha a curva como é que é, ó. As curvas do tanque. Botaram um bocal bom. Bocal aviação, né? Gostei. E isso aqui é a desgraça... Não, isso aqui é a desgraça da Honda. Olha o que os caras da Honda inventaram isso aqui. Pra que que trocaram a buzina e botaram em cima, rapaz? O povo ficou tudo doido com essa mudança, bicho. Né? Já tem algum tempo que fizeram isso. Mas, rapaz, o povo que vai dirigir as motos da Honda fica tudo doido. Porque ao invés de botar a seta pra cima, vai apertar a buzina e aperta a seta. É isso mesmo. Tá bom. Vamos continuar aqui. Olha, sensual, viu? Gostei. Bonito. Essas fotos são muito sensuais, viu, Honda? Não pode não, viu? Bonito. Vendo ela de ladinho, quebrando de lado. Gostei. Gostei. Fotos bonitas, viu? Parabéns aí, o time de marketing da Honda. Fotos bonitas, viu? Gostei. Botou logo da vermelha, né? A mais bonita. Tem 31 fotos. Deus me livre. Não, vamos continuar aqui. Não tenho tempo pra isso, não. Vamos continuar. Design. Vamos ler aqui. Impressionante em todos os detalhes. A CB Twister conta com uma tampa articulada no tanque que é sinônimo de praticidade. Com visual esportivo e menos poluente. Como assim menos poluente? Como assim? É elétrica? Ela controla a evaporação. Minimiza o desperdício e ainda garante mais facilidade ao abastecer. É mesmo? Rapaz, não sabia disso não. Olha. Rapaz, esse povo do marketing gosta de inventar palavras, né? Pra dizer... Pra dar valor à moto. Dizer que a boca do tanque lá minimiza o desperdício e garante mais facilidade ao abastecer. Tá certo. Ó, vamos lá. Conforto. Com a CB Twister você tem conforto para ir cada vez mais longe. Contando com assento largo em dois níveis e uma excelente camada de espuma. Sua pilotagem será mais do que... Eu quero ver isso. Quero ver, quero ver. Cadê? Olha, legal mesmo, viu? Isso eu acho legal. E aí eu vou realmente bater palma, porque esse banco, ele é mais confortável do que a concorrência, do que a Fazer, tá? É mais confortável. Exatamente por ele não ser bipartido. Infelizmente, as montadoras, elas estão com essa mania de banco bipartido pra Moto Street. Isso acaba com a proposta da Moto Street de levar a garupa, pô. E a Twister pelo menos não fez essa miséria de bipartir o banco. Então, parabéns aí pra Honda que não bipartiu o banco. E realmente é mais confortável. Olha! Iluminação em LED! Olha! A CB Twister se destaca pelo pessoal visual impressionante. As lanternas e os piscas. As lanternas e o pisca em LED oferecem... É, mas a lanterna é o quê? A lanterna é traseira ou o farol e a lanterna? Fiquei em dúvida. Ô, Honda, você tá me deixando confuso. Eu acho que é LED. É LED mesmo, olha. Pneus e... Ó, fiquei em dúvida. Ficou dúbio. Lanterna, farol dianteiro e traseiro? Será? Deve ser. Será? Pneus e rodas. 17, ó... Performance e durabilidade com pneu radial na dianteira. E rodas de liga leve, 17 polegadas. Essa moto proporciona excelente aderência ao solo. Tá bom. Vamos ver aqui. Segurança. Com garfo telescópico. Tá, normal. Versões com freio CBS. Ó, versão com freio CBS e outra versão com freio ABS. Ambas as versões possuem freio a disco e que impressionam. Ai, meu Deus. Tá bom. Tá, tá. Tecnologia. Transmissão de seis marchas. Aí os trouxas acham que essa moto dá pau em fazer só porque tem seis marchas. Ô, bicho, o escalonamento é o mesmo. Tá. Motor. Para uma pilotagem ainda mais impressionante, o motor bicombustível da CB Twister. Ah, não bote álcool na sua moto não, viu, miséria? Etanol vai destruir seu motor, viu? Não bota não. Isso aí de bicombustível é só para enganar trouxa, tá? Não bota etanol na sua moto não. É, blá, 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 250 cilindrados. Tá, tá bom. Tecnologia Flex One. Tá, liberdade de escolha. Tá certo. Bote etanol na sua moto e você vai ver sua liberdade de ir para a mecânica lá para consertar a sua moto. Painel digital blackout. Isso é bom. É bom. É melhor do que a concorrência. Esse painel é, ó, mil vezes melhor do que o bosta do painel da Fazer, tá? 100% digital blackout, completo. Mentira, não é completo nada. Com velocímetro, odômetro total, parcial, contra giro, relógio. Mentira. Nível de combustível, luz. Cadê o marcador de marcha? Desgraça. Cadê? Cadê o computador de bordo, miséria? Para dizer que é completo, sim, a miséria ronda. Bando de gente mentirosa. Que feio. Vamos lá, para a gente fechar essa josta aqui, esse react. Especificações da ficha técnica. 249 centímetros cúbicos, 22,4 cavalos, 7.500 a 7.500. Só na gasolina. No álcool, não bota etanol nessa zurra, não, tá? Torque máximo, 2,24 quilograma força, meta 6.000 RPM. Seis velocidades. Ah, tá, tá. Gasolina etanol, mentira. Sistema elétrico, capacidade. Ó, 16,5 litros. Muito bom, tá? Muito bom mesmo. Dimensões. Bora ver o peso. 137. Peso seco, hein? Peso seco, fi. Chassi. Tá, tá bom. Tá bom. Vantagens. Ó, vamos ver. Bora ver a vantagem. Visual. Moderna, ousada. Segura. Econômica. É verdade. Tá? Tá. Ok. Tá. Fiquei na dúvida. Fiquei na dúvida. Essa josta é LED ou não é? É, né? É LED essa josta? É LED. Olha. É LED. Eu acho que é LED essa josta. Não é não? Enfim. Ó. Quero dizer pra vocês que eu gosto dessa moto. Eu gosto muito da Twister. Recomendo. Inclusive, quando me perguntam. Tio Chico, qual é a melhor? Fez é o Twister. Não faz. As duas são iguais. Tá? As duas são proporcionais. São iguais. Esse negócio de sexta marcha em uma, que a outra só tem cinco marchas. Isso não faz diferença nenhuma, tá? O escalonamento é o mesmo. No final das contas, as duas são muito equivalentes. Mas. Mas. O que eu tô falando aqui da Twister. E que vocês estão me vendo aqui com essa cara linda. É porque essa josta não mudou nada, gente. Mudou nada. Mudou nada. Colocou alguma coisa nessa josta desse painel de diferente, pra justificar o aumento de preço? Não. Colocou alguma outra coisa de benefício? Tipo assim, não vamos vender mais CBS, vamos vender só ABS pelo mesmo preço? Não. Colocou algum outro benefício de segurança, tipo embreagem deslizante? Ou um gafo, uma suspensão de ateria invertida? Não. Hein? Então. Vocês ficaram esperando essa josta 2022. Vocês estão satisfeitos? Hã? Tá bom. Então tá certo. Giovanni de Recife. Tio Chico, o dono do pior canal. É nóis. Do Brasil. Eu? Ei, Tio Chico. Olha só. Boa noite pro senhor e pra toda a galera. Mas. Uma evolução sim. Seria trazer. Essa. Versão aí da CBR de novo. Novamente pro Brasil, velho. Por que lá fora é uma moto vendida com embreagem deslizante. Pois é. É, gafo invertido aí como dá pra ver na foto. Sim. Uma moto sensacional. Praticamente completa de tudo. É verdade. Tá entendendo? Só que aquela coisa, né? O brasileiro deixou de ser exigente há muito tempo. Ou nunca foi, né? E... Não cobra, pô. Não cobra. Uma moto dessa. Ó, a que eu postei aí acima. Uma moto com refrigeração líquida. Um escapamento bonito. Tudo bonito, pô. 250 cilindrada. Meu irmão, né? Cheia da vontade de chorar. De Chico. Por a gente não merecer uma moto de qualidade como essa, velho. Na moral mesmo. Até quando, hein? Até quando, bicho? Essa é a moto que ele tá falando. A CB250RR. Essa moto não vem pro Brasil. Tem tudo que a gente falou que a CB250AF deveria ter. Deveria. Não tô falando poderia, não. Deveria. Suspensão invertida. Embreagem deslizante. Por que que não tem? Porque a gente compra. Os caras vão enfiando. Vão colocando grafismo cabreocrático. Entendeu? Tá aí. Por que que essa moto não vem pra cá? Vocês já fizeram a pergunta? A vocês mesmos? Porque a gente aceita. A gente compra. Lançou a Twista. Tem gente que tá virando o olho. Tem gente que tá tendo convulsões. Porque a moto lançou 2022. Tome meu dinheiro, por favor.